Quantos irmãos eu já vi e já perdi assim Quantos amigos viciados estão aqui perto de mim Vários na madrugada ou mandando dentro de casa Ou na cara larga na luz do dia ou no escuro das braças Quanto se vende e quanto se ganha com isso O seu momento é a ponte pro seu vício Uma coisa puxa a outra parece o acionado A bomba Um gole na cerveja e a noite é longa Os olhos estalados e a mente que não para Você super empolgado, estado alterado que fala Se liga só, 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 só Se liga só, 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 só Esquilo dentro do jato, pasta base, voo raso Casado com o dinheiro, ouro branco Narcotráfico, geográfico Matemática de lucro contra probabilidades Tem acesso, move o mundo Esse é o Grand Prix da corrida eleitoral nas urnas Lotando as cadeia pra vender pau pelas ruas Na beira da loucura Causa interno problemática Nas estatísticas pretos que subiram do mapa Estratégia perfeita A quadrilha do Planalto Se é direita ou é esquerda Da propina e segue a salvo Se liga só, 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 só É o cartão, o cidadão e a carreira O pó na mesa, a incerteza e o gatilho a breja Suporta o impulso que move seu corpo A balança que pesa o seu peso morto Quantos quilos, quantas vidas, vacilos e feridas Se entregam de corpo e alma por não ver saída Na rata na vida, no desespero é o apelo que clama Sem grana, a paranoia aumenta o drama Do pó viemos rir ao pó Voltamos escravos de um vício sem saber onde vamos São vários manos Go game, go game What? Go game, go game, go game, go game, goone exposed Go game, go game, go game, go game, golingIP... Go game, go game, go game, go game... Go game, go game, go game... Go game, go game, move другие da Scheun нек tell sweaty da Scheun bitten da Scheun Obrigado.